Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-nóis. Isso é o que acontece quando você amplifica a imagem de uma nota de 100 dólares dos Estados Unidos. Esse cara fez a sua própria arma de plasma lançadora de garrafa usando gás propano. Essa empresa criou um capacete com um monitor que permite ver o que está atrás de você, funcionando como um espelho retrovisor. Existem aplicativos de celular que permitem visualizar como você ficaria com diferentes cores de cabelo. Tatei, Lati, donít eokoi, vei. Então, a gente está tindo uma maneira de tentar colar. Então, o que você quiser fazer, eu acho, é um bom prazer. Você já pode fazer uma forma de lega e café. Então, você vai ver a palavra e café de café do que você tem. Por favor, esse é o seu que é um bom prazer emخosição. E aí El Mato Grato Essa preguiça estava tentando atravessar uma rua na Costa Rica e, por sorte, o fotógrafo apareceu para ajudar. E esse é o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado e que possa ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!